Já tá gravando? Oi gente, eu sou a Thalita Wingter do Thalita Sem Edição. Diz pra mim, você também é um daqueles aficionados por smartphones, redes sociais, você não sai do seu Instagram minuto a minuto acompanhando quantos seguidores, quantos likes e comentários? Então a pauta é pra você! E hoje eu estou aqui com ela, minha repórter Mirim... Gigi Brajion! E aí Gigi, hoje nossa pauta é no... Buzão! E hoje nós vamos mostrar pra você tudo que vai acontecer na festa, na balada de um milhão de seguidores da... Giovana Chaves! A charada minha Gigi Brajion, a linda exuberante, superstar Giovana Chaves! Vem com a gente! E aí, como que tá a expectativa? Nossa, muito boa! Muito boa! Eu fiquei postando muitas fotos da Gigi, falando várias frases. Meu conto de fadas é ter uma borracha mágica na mão e apagar todas as coisas ruins e tristes do mundo e reescrever coisas maravilhosas. Ai gente, já pensou se nós tivéssemos uma borracha pra apagar tudo de ruim? Nossa, seria muito bom! É, muito legal! Então a Giovana Chaves curtiu e hoje a Luísa tá aqui pra embarcar nessa diversão! Com certeza! Uhul! Vamos lá, galera! Gente, eu estou aqui no Buzão pra comemorar o um milhão de seguidores da Giovana Chaves e a Giovana Chaves já está quase chegando! Lucas, o que você tem aprendido com o Omar? Olha, muita coisa! Pra mim, tipo, é um prazer fazer o Omar assim, sabe? Eu dou muita risada porque todos eles são meus amigos, né? Então quando a gente faz as cenas e vê depois a maldade que o Omar faz com eles, a gente ri muito! E eu aprendo demais com ele! É um personagem que, tipo, mexe muito comigo! Eu fiz muito laboratório, graças a Deus! Você vai dançar hoje? Eu vou requebrar hoje, Lula! Por que tanta comida você adora? Você roubou, comeu a pizza do moço lá! Ah, eu acho muito legal fazer o meu personagem e eu gosto bastante de comer, é muito gostoso! Sim, é uma delícia! Mas tanto assim? Ah, tanto! Assim não! Mas é legal comer! E você gosta de fazer essa sua personagem? Como que é tudo assim? Ah, é uma experiência nova, né? Graças a Deus eu ganhei esse personagem e hoje eu trabalho com muitos adultos que eu adoro trabalhar e a Giovana, que ela é uma grande atriz! Ah! Então, Kelvin, foi isso! Você gostou? Adorei! É muito legal dar uma entrevista pra você! Então fiquem ligadinhos, o programa tá lida sem edição! Hoje, o motivo da festa no Busão é homenagear o 1 milhão da Gi, né? É isso aí! Como que tá as suas redes sociais e o seu Instagram? Ah, também tá! É vinitek19, pra quem não sabe! Eu tô com quase 120 mil pessoas me seguindo! Tá bem legal! Ó, você é daqueles que não sai do Instagram? Fica o tempo todo ou não? Não, eu não fico muito não no Instagram! Não fica ficcionado pra ver quantos curtiram, quantos seguiram? Não, não! Posta a foto e sai! Deixa lá, né? Deixa lá! É mais de viver a vida, né? Sim, sim, sim! Sou bem assim! Deixa lá! Fini, pra você, o que é ser uma pessoa sem edição? Uma pessoa sem edição? Uma pessoa que curte tudo, que não tem restrição a nada, sem edição, sem nada e, tipo, sem corte, não liga pro que os outros falam, sem corte fala mesmo, não tá nem aí! Você é sem edição? Eu? Eu sou, eu sou sem edição! Totalmente sem edição hoje aqui! Totalmente sem edição! Nossa, foi uma festa incrível! É, foi tudo lindo, a decoração, é... Ai, afinal, agora chegou ela! Chegou ela! Para tudo, para tudo! E aí, minha linda? E aí, tudo bem? Tudo bem! Olha só, uma das nossas últimas gravações foi na sua festa, que também foi bombástica! Super estrela! Ó, conta pra mim! Super star! Super estrela, super star! E ela, gente, ela veio de salto na festa no busão! Pega tudo! De um milhão e seis seguidores! Como que foi? Há quanto tempo você tá ganhando esses seguidores? Antes da fama você tinha já Instagram? Sim, antes da fama, eu acho, eu comecei a novela com 30 mil seguidores! Comecei a novela com 30 mil seguidores, porque o pessoal me conhecia por causa da trilha de Chiquititas, que eu comecei! Você fez a música! Sim! Aí, eu já era um pouco conhecida, mas um milhão de seguidores, eu nunca imaginei, eu tô muito feliz! E essa festa foi pros meus fãs, gente! Eu comentei cinco meninas e é tudo dedicado a vocês, meus fãs mesmo! Já conheci a Luiza, que fez uma frase, que foi uma das ganhadoras do Conta de Fala! Sim! Ela arrasou! Do Flávio e Giovanna! Beijão a todos os meus fãs, gente! Calma, daqui a pouco a gente vai falar mais... Aqui é, fica caindo, gente! Não, é isso aí! É cai e levanta! Que é surf, é surf! Você tem que ficar assim! As pessoas estão segurando aqui, porque eu sou muito desastrada, sabe? Qualquer coisa que eu vejo, eu derrubo! Aí, aqui, meu Deus! Imagina, eu já tô péssima! E você foi corajosa de vir de salto, né, gata? De repente! Mentira! Mas tira o salto! Tira o salto! No final, eu sempre tiro o salto, eu nunca aguento! O que é ser uma pessoa sem edição, Gi? O que é ser uma pessoa sem edição? Sim! Surreal! Olha com quem eu estou, pessoal! Gi, conta pra gente! Como foi ganhar um prêmio Revelação? Nossa, gente, eu tô muito feliz de ganhar um prêmio Revelação na minha primeira novela! Muito gratificante! Eu tô muito feliz, gente! Muito obrigada! Eu sou muito grata a todos vocês, fãs que acompanham a novela! Obrigada! O prêmio eu dedico a vocês! Você canta tão bem! Tão bem! Que, olha, eu fico apaixonada por essa voz! Ah, obrigada, linda! E você canta também? Eu canto! Ah, então depois eu quero ouvir você cantando pra mim, tá bom? Tá bom! Quando que vai lançar o seu EP? Então, gente, ainda não tenho data definida, mas em breve todos vocês vão poder conferir! Vai, 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 vai no cavalinho! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Passando com quem a gente gosta, com quem a gente admira! Tô me sentindo muito bem! Maravilhoso! Como foi ser sorteada e você conseguir vir aqui! Ah, foi uma emoção, né? Passar todos os dias postando fotos dela, fazendo ironias, né? Foi um prazer enorme estar aqui! Eu fiquei muito emocionada de poder ganhar, de poder estar aqui! Eu fiquei muito ansiosa também pra chegar até aqui e conhecer a gente! Fiquem ligadinhos no programa Talita Sem Edição! Estou aqui com a Cíntia Cruz! Cíntia, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô ótima! Ao seu lado então, hein? Ah! Cíntia, o que você se parece com a Cris na vida real? Bom, eu pareço muito com a Cris, menos na parte de gostar de todos os meninos que ela olha! Isso não é muito... Combina comigo, não combina comigo! Cíntia, você tá namorando já? Não, ainda não! Tô solteira! Ah! Só depois, né? Você vai namorar? É! Então, conta um pouco pra gente, como foi fazer a Cris em Chiquititas? Foi muito bom, foi uma experiência muito boa! A Chiquititas foi uma novela muito boa, o público gostou bastante, então eu amei fazer e fazer a Cris foi espetacular pra mim! Pessoal, fiquem ligados no Talita Sem Edição! Ai meu Deus, como é bom ser vida louca! Então, quantos seguidores você tem no seu Instagram? Eu tô com 70, é... 70 cá no Instagram, mas se Deus quiser vai subindo cada vez mais, né? Qual dica você dá pras crianças, adultos que querem ser atriz, no estilo? Eu acho que tem que procurar uma agência de confiança e nunca pode desistir dos sonhos, tem que correr atrás, porque tudo que tiver que ser, vai ser! Conta pra gente um pouquinho do seu personagem e o que vem por aí! Bom, ele é um menino que é muito amigo de todo mundo, super bonzinho, mas ele tem algumas discussões com o Omar, que é um cara malvado, que só faz injustiça e o Matheus não aguenta ver injustiça! E o que vem por aí são muitas novidades, tem que acompanhar lá pra tá vendo! Ó, a minha repórter menina, Gigi, vem cá! Que tal a gente chamar agora o Omar pra gente resolver essa situação? Bora! Vai lá chamar ele! Vamos resolver isso agora, de uma vez por todas! Por que tanta ruidade, Omar, com esse menino? Por que tanta ruidade? Ah, é só o Matheus e o Omar mesmo, por que o Lucas e o Lipe são os fundamentais? Gigi, Gigi, você torce por quem lá na novela? Pelo Omar, maldade, ou pelo Matheus, a cara da bondade? Pelo Matheus, por que ele sempre foi bom, sem ele, quando quase o Omar caiu da igreja, ele que salvou ele! É aí, eu que salvei ele, salvei ele da morte! Salvei ele da morte! Salvou da morte, e nem assim o coração dele não amoleceu? Não, eu fui cumprimentar ele, ele falou que não queria ser meu amigo, que a gente não era amigo! Então não era melhor ter deixado ele morrer? Não, não, o Matheus não é assim, ele não guarda rancor! E o Lipe Volpato na vida real? Ah, ele também é super amigo e super bom! Eu acho que essas são coisas que eu me identifico no Matheus! Tá, e qual é a dica que você dá pra aqueles que cultivam inimizade, sabe? Guerra, como a festa é de um milhão de seguidores da Giovanna Chaves? Essas guerrinhas no Instagram, essas maldades que a galera faz, qual é a dica que você dá com a mão no Lipe? Eu dou a dica pro pessoal aí sempre curtir, se divertir, mas na medida certa e sempre relaxando, fazendo amigos e tal, não tem porque ficar brigando, discutindo, é isso aí! E você, Lucas, qual é a sua dica pra aqueles que ficam fazendo guerrinha nas redes sociais? Não, tem que ficar tranquilo, tem que não pode guerrear nunca! Eu acho que o Omar e o Matheus são alguns exemplos do que não deve se fazer, né? Então, vamos terminar com um abraço aqui? E a galerinha aqui do Thalita C edição, eu vou entrevistar ela aqui. Como que é seu nome, minha querida? Oi, querido! Como que é seu nome? Thalita Winkter! Thalita, gente! E como que é ser uma das melhores repórteres do YouTube? Não entendi! Como que é ser uma das melhores repórteres do YouTube? Ah, que lindo! Estou me lisonjeada aqui! Olha só, pra mim é muito legal, é um desafio! Eu era repórter da Record News, trabalhei também na Rede Gospel, e agora eu tô com esse projeto pra você, galerinha do YouTube, entrevistando pessoas lindas e simpáticas, assim como você! Obrigada! E o que você acha da Thalita? Eu acho ela super legal, eu gosto bastante dela, mas ela tá meio louquinha. Você acha louca? É isso aí! Ligatinhos no Thalita C edição! Valeu! Ela que faz muito sucesso no YouTube, conheci há pouco tempo e já tô fã! Ai, muito obrigada! Oi, gente! Tudo bem com vocês? É isso! E aí, Bia! Eu estou aqui pelo Thalita C edição, junto com a Gigi Brajão, nossa repórter menina! E aí, Bia! Qual é a dica que você dá pra quem quer ir aparecendo no YouTube? Como que é tudo isso? Porque você é bem experiente, né? Sim, então! Eu gosto muito desse meio artístico de estar no YouTube. Na verdade, na verdade, meu sonho é ser atriz, vou contar pra vocês. Meu sonho é ser atriz, mas ainda, quando ainda não tem uma, como pode ser, uma oportunidade na televisão, Eu resolvi fazer meu programa, que é o Via Top Tino YouTube. E pra mim, isso é muito bom, cada dia eu vou me aprimorando mais e mais. Legal! Você disse pra mim que você começou há cinco meses com o canal. Como que se deu essa iniciativa? Foi ideia sua? Ideia da sua mãe? E como você fez essa equipe? Conta pra gente! Então, foi assim, a minha mãe sempre falava, bom, vamos continuar lutando, né? Aí eu pensei, ah, tem o YouTube, dá pra todo mundo que quiser entrar. Então, por que não fazer um programa no YouTube? Aí veio, aí minha mãe procura as pessoas, os editores, tudo demais. E é família do meio também. Meu tio, minha tia me ajudam também no meio do meu programa. E também tem o editor. Legal! E você tá arrasando, né? E como que foi assim? Você refalou. Então, ok, vamos entrar no YouTube, que é uma janela, uma vitrine bem legal, que todos, o mundo todo te assiste, nos assiste. E aí, como que foi? Ah, eu vou entrevistar a celebridade Mirim. Como que foi esse start? Eu fiquei chocada, porque a minha primeira entrevista foi com o Luiz Maris, que é um YouTuber que eu... Nossa, eu amo ele demais! E hoje ele é um amigo meu, que ele se chama de irmão, porque... Nossa, não sei nem falar, porque na primeira vez que eu vi ele eu chorei demais. Aí toda hora a gente tinha que parar de gravar pra gravar de novo. Aí a gente foi se vendo mais e mais. Aí a gente já na dor, a gente já fez muito coisa de escutar. Legal! Você tem quantos anos, Bia? Tenho 14, faço 15 esse ano. Vai ter festa? Claro que vai! Ah, o Thalita sem edição vai lá cobrir! Pode ir. Bia, então tem mais alguma pergunta pra ela, Gigi? Pergunta eu não quero... não tenho, mas eu quero elogiar o programa dela. Bia, eu quero falar pra você que você tem muitos inscritos, muitos seguidores e muitas pessoas são só fãs. Como que você se dá com isso tudo, assim? Eu fico muito feliz. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que tá aí do outro lado pelo carinho, pelo apoio que vocês me dão. Sem vocês é emocionada. E é isso. É muito mais, vocês. Tá, agora a última pergunta pra gente finalizar aqui, direto do busão da Giovana Chaves. Qual foi o seu entrevistado que você mais se emocionou, que fluiu mais, assim? Luiz Maris. Certo. O primeiro e o mais emocionante? O mais emocionante, com certeza, porque é um ídolo. Ele, além de amigo, é um ídolo ainda. Eu sempre falo com ele. Porque além dele ser meu amigo, eu tenho um amor de fó com ele. Um amor de fó, de amiga. E pra mim, acho que é sem dúvida, gente. Então é isso aí. Via Top Team direto pra você, a Vitalita Sem Edição. Tudo na íntegra, sem corte. Como que é tudo isso, assim, pra você? Ah, é muito bom, sabe? Eu comecei tem um tempinho já com o meu canal no YouTube. Ele vai fazer um ano, dia 1º de abril. E é muito bom estar no meio de gente tão legal, assim. Tá sendo maravilhoso pra mim tudo isso. Já comecei a minha carreira há um tempinho como atriz. E agora eu tô mais focada no canal mesmo. Ah, isso é muito bom mesmo, né? E conta um pouco pra gente como, assim, você tem vários seguidores. Que é isso que todo mundo quer saber, né? Hoje o tema é Instagram. Seguidores, quantos você tem? Quantos anos você tem também? Quantos anos? É, e quantos seguidores? Eu tenho 107 mil seguidores no Instagram. E eu acho que, assim, os seguidores, a fama, tudo isso é uma consequência do nosso trabalho, né? A gente trabalha certo, direito, pras pessoas gostarem, admirarem, passarem a seguir a gente. Então eu acho que não tem um segredo. Acho que a gente tem que trabalhar direito pras pessoas gostarem do nosso trabalho. E eu tenho 16 anos, faço 17, dia 23 de fevereiro. E vai ser festa? Não, não vai ter nada. É só comemoração que os amigos sentimos mesmo. Ah! E você tá gostando de participar do programa Thalita sem edição? Estou adorando, eu adoro o programa, é muito legal. É muito legal ver gente, assim, desse tamanho, já entrevistando. Tá sendo bem legal, vocês são umas fofas. Thalita sem edição, Giovana Chaves, a linda da Gabi Mota e Gigi Brazion. Vamos descer e continuar a entrevista logo mais. Vamos lá fazer uma foto linda com a galera que tá aqui no 1 milhão do Instagram da Giovana Chaves. 1 milhão da G! Timão, eu, Timão, eu. Diz pra gente, você que é um ator super consagrado, já com várias dublagens no currículo, né? E agora, estreando na telinha, em cúmplice de um resgate. Conta um pouquinho pra gente como está sendo. Ah, tá bem legal, né? Aprendendo coisas novas a cada dia e... Meu personagem é muito legal, muito carismático e eu me dou super bem com ele, né? E eu acho muito legal fazer ele e é isso aí. Você é um fofo, mas você é sempre bonzinho assim também? Ou é só o personagem, só o André que é assim? Ah, depende, né? Depende de onde mexem comigo. Se tocarem naquele ponto, eu fico uma fera ou... Gente, e qual é esse ponto? Qual é esse ponto? Ah, sei lá. Ai! Meu microfone, socorro! É corintiano, Kevin? É corintiano ou não é? Não, São Paulino. Ah, São Paulino perdeu hoje, né, Renatinho? Põe no formigueiro, olha isso, gente! Vem, Kevin, vem também, conta pra gente. Então, e assim, hoje nós estamos homenageando a Giovana Chaves, que conseguiu 1 milhão de seguidores! Diz pra mim, essas guerrinhas no Instagram, o que você acha disso? Sabe, essas pessoas que estão lá só pra falar mal da galera? Cara, eu acho isso ridículo. Tipo, tem gente que vai na minha foto só pra comentar mal de mim. Se você tem um comentário mal, guarda pra si, é. Mês de março vai ter uma inauguração que eu soube, inclusive, Kevin, que você foi no show, vem cá, vem cá, foi no pocket show do João e conhecer um tal de trampolim parque lá, umas camas elásticas. É, o Jump Mania, é muito legal. Ele tinha me falado que é bem bacana. Você gostou? Muito top! Então, agora você não viu nada. Eu vou contar uma novidade pra você, em primeira mão, nem contei pra ninguém, nem pra Gi, vou contar depois. O que que acontece? Nós inauguramos, em junho do ano passado, no Expo Parques e Festas, o trampolim parque. O que é o trampolim parque? É aquilo, um complexo de camas elásticas e você se joga. Nos Estados Unidos tem um parque desse, é fantástico, é sensacional. E esse cara que tá abrindo, ele tem um em Singapura. E ele vai inaugurar em São Paulo, gente, aqui na capital! Caraca, que doideira! Vai ser top! Trampolim parque. E assim, a gente vai fazer uma festa fechada, VIP. Marcos Mion recebe as nossas camas elásticas, provavelmente ele vai estar com os filhos, a gente vai cuidar disso com ele trampolim. Vai ter um sonho conhecer ele. Então vamos. Eu sou sendo realizada. Sério? Você curte ele? Eu curto bastante. Então manda um bocado pro Mion. Mion, eu quero você lá também. Eu também. Eu também, viu só? Então vamos marcar pra gente fazer uma super festa fechada no trampolim parque? Aham. E pula muito? Bora lá! Vamos participar. Eu queria contar isso, que no Expo Parques e Festas foi toda a galera. Foi o J.P. Rufino que tá interpretando Eta Mundo Bom, foi o Guilherme Seta, a Larissa e a Manuela foi pular lá com a gente. Legal, que bacana. Então vamos marcar isso? Bora! Inaugurando, a gente liga pra mamãe e já marca isso. Agora vamos voltar pro busão? Vamos voltar. Vamos correr? E a Gabi Mota vai contar pra gente quais foram as inspirações, em quem ela se inspirou pra entrevistar, pra iniciar aí, apresentadora, entrevistadora. Então, assim, a minha maior inspiração pra entrevistar foi a Marília Gabriela, porque o canal dela é parecido com o nosso, né? De entrevista, dessa coisa mais pessoal, mais light. Então eu me inspiro bastante nela. Mas nesse meio artístico eu tenho várias inspirações. Ah, show de bola! Marília Gabriela, uma grande referência, uma mulher incrível. Beijo, Marília! Agora, diz pra gente, assim, dos seus entrevistados. Teve algum que mais te impactou, assim, as respostas, as contagiantes? Conta pra gente. Então, tipo, todos os entrevistados são pessoas bem legais, assim, que eu admiro muito. Mas quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu tava louca pra entrevistar o Nicolás Prat, o Eduardo Melo, porque eu acompanho ele já tem um tempo. Inclusive, quando eu fui, a emoção foi tão grande de entrevistar eles, que um dia antes eu perdi a voz. Mentira! Eu tive um calo na corda vocal e eu fiz a entrevista deles roca. Mas ficou muito legal. A do Nicolás a gente fez na praia e a Dudu no teatro. Ficou muito bom. Mas todas as pessoas da Lari também. A primeira entrevista de quarta foi com ela. Que a Lari é muito minha amiga, assim, uma pessoa incrível. Então, como que se deu essa amizade, Gabi? Então, eu sempre fui fã da Lari, na verdade. E aí eu conheci ela num desfile, mais pesado, que a gente desfilava. E aí a gente começou, e a gente tava com a roupa igual no dia. E foi coincidência. A gente começou a conversar e a gente se tornou muito amiga. Isso tem dois anos e meio, eu acho. Então, dois anos e meio, nasceu essa amizade, tá super forte aí. Tanto que a Gabi foi uma das 15. Sim, foi uma emoção muito grande, né? É muito bom participar de um momento tão incrível quanto esse. Quando eu fiz 15 anos, eu tinha pouco tempo de amizade com a Lari. Mas mesmo assim, ela foi na minha festa. E esteve comigo nesse momento tão importante da vida de uma menina. Então, foi muito bom eu ter feito parte desse momento com ela, né? Dos sonhos de Lari. Show, show. Agora nós vamos finalizar com uma pergunta crucial. Cleo Pires já respondeu, Malvino Salvador. Pra Gabi Mota, o que é ser uma pessoa sem edição? Muita gente, eu acho, que quer entrar nesse meio, assim, principalmente youtuber. E quer criar uma imagem que não é. Eu acho que não é isso. Pra fazer sucesso, a gente precisa ser a gente. Ser, tipo, natural, espontâneo. Eu acho que essa é a palavra. E tem que ser verdadeiro sempre. Ai, meu Deus. Que com teus lábios adorou de algum lugar. Ó, direto do busão da Gi, eu tô aqui com dois irmãos. Adivinha de quem é? Foca nele. Foca nele. Paradinho pra eles verem seus olhos. Olha lá. E aí, ele parece com quem? Não vamos contar. Carol, vocês já descobriram? Essas três figurinhas têm irmãos famosos e é muito parecido. Vamos revelar? Aquele ali é muito fácil. Não, é a cara dele, gente. É a cara. Qual é o seu nome? Vitor. O Vitor é a Xerox do Lucas Moura. Como que é ser irmão de famoso? É muito legal, é tipo, você tira muita foto com as pessoas. É muito... não sei como... é... Legal. E você? Eu sou irmã da Giovana Chaves. Uau! Já fez também figuração nas novelas? Não. Não. Mas você também tem sonho de ser artista? Eu quero ser artista e eu também quero ser modelo. Ai, que linda. Já fez ginasta. Ginasta? Então se acompanha as Olimpíadas. É, mais ou menos. Hoje é a parte de sete competição. Não, arrasou. Vamos curtir. Pula aí, pula. Beiji. Dança com a... Valeu. Vai, vai. O que você gosta da Priscila? Eu gosto porque ela tem uma personalidade forte. Ah, é por isso então. É. E a paraísta ela é bem chata na novela. Bem chata. E na vida real, como que ela é? Nossa. Né? É coisa de irmã mesmo. Isso. E ela dá umas bronquinhas em você. É? Ela dá umas broncas assim. Não sei. Mas é bem foquinha, tipo. Ela falou assim. Ai, você é muito chato. Eu vou assim. Pelo menos eu sou inteligente. Então, pessoal. Foi isso. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Como que é o Lucas no dia a dia? Muito legal. A gente fica brincando muito. Mas tem vezes que a gente não se encontra muito. Porque ele vai pra escola, toma banho e vai pro SBT já. Como que você se sente no meio de tanta pessoa assim, que é até maior do que você? Ah, eu me senti alegre. Tinha que quando volta a música eu começo a dançar. E aí, amiga? Tá cansada? Não. Pronta pra outra. Uhul. Essa é a Giovanna Chaves. Super linda, alto astral. E ganhou um milhão de seguidores. É um milhão da Gi. Um milhão da Gi. Eu queria que você deixasse um recado pra todos que nos acompanham e os seus um milhão de seguidores sobre a satisfação de tê-los ao seu lado. Gente, eu tô... Gente, muito obrigada pelos um milhão. Eu tô muito feliz. Agradeço a todos vocês, viu? Sem vocês nada disso seria possível. Beijão e meu agradecimento super especial. Vocês moram no meu coração. E nas redes sociais você segue quantas pessoas? Várias. Mais ou menos? Acho que umas 400. 400. E qual é o critério da Giovanna Chaves pra seguir no Instagram? O critério é humor. A pessoa tem que ser engraçada, alto astral. Eu amo pessoas divertidas ao meu lado. Tanto que as minhas amigas são todas coisas. Locona. Locona. Tipo eu. Tipo você. Tipo eu. É nóis. Gigi, agora finalizando a sua super festa de um milhão, convida a galera pra se inscrever no nosso canal, pra assistir o Talita Selecção. Tá bom. Todos vocês, gente, se inscrevam no canal da Talita, tá bom? Curtam e vá acompanhando todos os vídeos, que ela é um talento. Ah, lindona. Muito obrigada. Essa foi a Giovanna Chaves, aqui pela Infinity Produções, no Busão de um Milhão. Bozão 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 de um Milhão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho